Música Fala galera do nosso canal, pessoal que acompanha o nosso trabalho aí no YouTube Nas próximas duas semanas agora vamos fazer duas defesas de ataque de armlock Espero que vocês gostem Os Bom, estou tomando o ataque de armlock aqui, defendendo com a mão Faço a defesa agora, segurando a minha gola A mão que estava solta, troco a pegada para a calça Dou uma barrigada, tirando a perna de cima da minha cabeça E já volto, puxando a coxa dele para trás do meu pescoço Uma forma de travesseiro Faço o giro em cima do meu eixo Entrando dentro da guarda dele Saindo assim do ataque que eu estava sofrendo Bem galera, essa foi a primeira posição A defesa de um ataque de armlock Não deixe de acompanhar a posição da próxima semana Também outra defesa de armlock Osse! A defesa de armlock A defesa de armlock A defesa de armlock Obrigado.